Hoje é tempo de buscar a Deus É tempo de renunciar Toda maldade e pecado Buscai ao Senhor Deus de coração E viver sempre em comunhão Prontinho pra ser arrebatado Aqui nunca foi o nosso lugar Saiba que Cristo vai voltar Para buscar os escolhidos Vem sim, o grande dia está chegando Nosso Jesus está voltando A sua igreja vai subir Morar pra sempre com Jesus É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscar a Deus e não o mal É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscar a Deus e não o mal Hoje é tempo de buscar a Deus É tempo de renunciar Toda maldade e o pecado Toda maldade e pecado Buscai ao Senhor Deus de coração E viver sempre em comunhão Prontinho pra ser arrebatado Aqui Aqui nunca foi o nosso lugar Saiba que Cristo vai voltar Para buscar os escolhidos Vem sim, o grande dia está chegando Nosso Jesus está voltando A sua igreja vai subir Morar pra sempre com Jesus É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscar a Deus e não o mal É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscar a Deus e não o mal É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal É tempo de buscar a Deus Legenda Adriana Zanotto